Os veículos ou combinações de veículos como carretas com reboques com peso bruto igual ou inferior a 50 toneladas deverão ser fiscalizados apenas quanto aos limites de peso bruto total ou de peso bruto total combinado que considera o caminhão e o reboque. Já os veículos não adaptados ao transporte de biodiesel, mas que realizam o transporte desse produto terão seus limites de tolerância aumentados de 5% para 7,5% no peso bruto total ou no peso bruto total combinado regra que vale até o sucateamento dos caminhões se o condutor for parado e a fiscalização encontrar alguma irregularidade que possa ser corrigida no local ou se o veículo tiver condições de segurança para circular ele pode seguir viagem. Nesse caso, o CRV, Certificado de Registro Veicular, será retido e o condutor terá até 15 dias para regularizar a situação e receber de volta o documento. Essa concessão só vale para veículos registrados e licenciados. A nova lei também traz regras sobre o cumprimento do vale-pedágio e a indicação de motorista em frator no caso de veículos que pertencem a pessoas jurídicas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. Tchau. 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 Tchau.